Bom dia a todos, eu me chamo Karine Matos, sou aluna de doutorado da professora Simone Weber e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre o que é a pesquisa científica e como que é realizada a classificação dos periódicos científicos. Para a gente entender o que é uma pesquisa científica, a gente primeiro precisa entender que existem outras formas de conhecimento, além do conhecimento científico e também precisa compreender porque que eles se diferem. A principal diferença é que o conhecimento científico ele é adquirido de forma sistemática, ou seja, através de um método científico, que nada mais é do que um passo a passo que a gente vai seguir para adquirir o conhecimento. Já o conhecimento popular é aquele que a gente adquire no cotidiano, no nosso dia a dia. Então ele é algo muito subjetivo porque ele vai não ter um pensamento crítico, vai depender da experiência de vida que você ou a comunidade onde você está inserido teve diante de uma determinada situação. Já o conhecimento científico ele nasce com uma proposta diferente, por quê? Ele vem para tentar compensar a limitação que você encontra nas outras formas de conhecimento, como por exemplo no conhecimento popular. Então assim, o conhecimento científico ele é algo real, por quê? Ele é adquirido de forma sistemática, de forma rigorosa e controlada. O conhecimento popular e o científico, eles muitas vezes estão interligados. Isso por quê? A primeira etapa para a criação do método científico, daquele passo a passo que eu expliquei para a gente adquirir o conhecimento científico, é a observação dos fatos que necessitam de respostas. Então, através da observação vai ser criada uma hipótese que em seguida vai ser testada de uma forma sistemática, de uma forma rigorosa, criando então o conhecimento científico. Por exemplo, a gente tem uma comunidade onde é utilizado o chá de uma determinada planta para o tratamento de uma determinada doença. Porém, isso é um conhecimento popular. Aí vem a ciência e de uma forma lógica, de uma forma racional, vai confirmar ou refutar aquele tipo de conhecimento. A pesquisa científica é uma forma segura de a gente estar gerando esse conhecimento e também de a gente se manter informado. A gente utiliza várias fontes para fazer essa pesquisa, por exemplo, livros, teses, dissertações, monografias e os artigos científicos que são o foco dessa nossa aula. Bom, mas afinal, o que é um artigo científico? Bom, segundo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o artigo científico é uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas de conhecimento. Então, assim, com a necessidade de a gente estar publicando os nossos resultados, divulgando as nossas pesquisas e também de haver comunicação entre toda a comunidade científica, foram criados os periódicos científicos. Os periódicos científicos, eles são revistas ou jornais que são publicados de forma periódica. Seguindo um intervalo que é prefixado. Esse intervalo pode ser anual, semestral, trimestral, vai depender de acordo com cada revista. Essa comunicação, antigamente, era muito difícil. Por quê? Para você conseguir ter acesso a um artigo, a um periódico, você precisava fazer pedido em uma biblioteca ou ao autor daquele artigo e demorava bastante tempo até vir por carta. Enfim, a internet, ela contribuiu muito para a melhoria dessa comunicação, porque hoje você tem um acesso muito mais fácil e rápido aos vários estudos que são publicados. Existem diversas bases de dados onde nós encontramos esses artigos, porém uma que é bastante utilizada na área da saúde, é o PubMed, e por isso foi a que eu escolhi demonstrar para vocês. Quando você acessar o site pubmed.gov, ele vai te levar diretamente para essa página. Aqui você digita os termos da sua pesquisa. Por exemplo, eu quero encontrar artigos sobre infecção oral. Até o momento, existem 161.182 artigos. É muita coisa. Então, você pode filtrar a sua pesquisa. Você pode escolher o período de estudo. Você pode escolher se esse artigo, ele está completo, se ele está disponível somente o resumo, que tipo de estudo, a data da publicação, e também tem alguns outros filtros adicionais que você pode estar acessando. Um outro macete é que você pode utilizar dois termos, que são o OR e o ENT. Quando você utiliza o OR, quer dizer que a sua pesquisa pode ter tanto um quanto o outro. Por exemplo, oral infection or candida. Então, pode ter artigos contendo tanto infecção oral quanto candida. Esses dois termos. Isso nos deu 227.250 resultados. Agora, se você me disser que você quer somente artigos que são de infecção oral causados por candida. Então, ele tem que ter esses dois termos. Você vai utilizar ENT. Então, infecção oral e candida. Já diminuiu bastante a sua pesquisa. Ele filtrou muito mais o seu resultado. Caiu para 6.474 resultados. Tendo já a sua pesquisa bem definida, você vai utilizar os filtros que você considerar que são necessários. Por exemplo, eu quero somente textos que estão completos, que são gratuitos, e que foram publicados no último ano. Isso me deu um total de 132 resultados. Você vai começar a ler os títulos dos trabalhos e, quando alguém te chamar atenção, você vai abrir e ler o resumo dele. Este artigo, por exemplo, ele te chamou a atenção. Você gostou dele. Porém, para a gente saber se ele é um bom artigo, a gente tem que verificar como a revista dele está classificada. Essa classificação, ela pode ser feita através do fator de impacto ou através do Cálice da CAPES. O fator de impacto foi criado em 1960 por Eudine Garfield, que era o diretor do Institute for Scientific Information e também o criador da base de dados Science Citation Index. Com a necessidade de ele estar classificando e avaliando as revistas que eram incluídas nessa base de dados, foi que ele criou o fator de impacto. Para fazer essa classificação, é feito um cálculo, então é uma análise quantitativa, através das referências e das citações recebidas. A fórmula para o cálculo do fator de impacto é feita da seguinte forma, sempre utilizando os dois últimos anos, os dois anos anteriores. Por exemplo, se você quer saber o fator de impacto de 2015, você vai utilizar os dados de 2014 e 2013. Então, são citações daquele período dividido pelas publicações deste mesmo período. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do fator de impacto da revista Nature em 1998. Você vai pegar o número de citações destes dois períodos e dividir pelo número de artigos que foram publicados neste mesmo período. Então, o fator de impacto da revista Nature em 1998 era... Essa é uma ferramenta bastante importante porque ela vai ajudar os pesquisadores a escolher aonde você vai publicar os seus resultados. Também ajuda a escolher quais artigos, quais revistas que você vai utilizar para fazer a sua pesquisa. Então, ela permite que você encontre os periódicos mais frequentemente citados, os que têm maior impacto em uma determinada área e também os que são... Os artigos que são mais publicados em um campo, em uma área. Porém, o fator de impacto, ele também é criticado devido a alguns fatores. Eu elenquei alguns aqui para vocês. O primeiro é que há diferenças no número de revistas dependendo da sua área de conhecimento. Por exemplo, uma área que tem um maior número de revistas tem maior chance, tem maior probabilidade de que seus artigos sejam citados do que aquelas áreas que têm um menor número de revistas. O caráter regional também interfere bastante, por exemplo, na área de saúde pública. Você pode criar, publicar um artigo que é muito importante para aquela sociedade onde ele está inserido. Porém, ele vai ser pouco citado, porque ele é muito regional. O fato de também você avaliar o número de citações também é prejudicado porque você ter um artigo que tem erros conceituais ou de interpretação dos resultados, ele vai ser citado várias vezes, porém não por ele ser bom. Na verdade, ele vai estar sendo citado porque ele cometeu um erro. Trabalhos de revisão, eles são muito mais citados do que trabalhos inéditos. Você tem uma revisão sobre um determinado tema, então todo mundo que trabalha sobre aquele tema vai acabar citando essa revisão. Países que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, os periódicos, eles têm uma menor visibilidade internacional e com isso também é um fator de impacto menor. E o tempo de maturação? Algumas áreas possuem um tempo de maturação que é muito mais rápido do que outras áreas, como das ciências humanas e sociais. Essa área, os artigos que estão incorporados nessa área demoram muito mais tempo para serem incorporados na literatura acadêmica, diferente daqueles que são das ciências biológicas e exatas, por exemplo. A maioria dos periódicos nacionais são vinculados aos programas de pós-graduação. Isso porque as revistas surgiram como uma forma de haver essa comunicação entre as universidades, de você comunicar o que estava sendo desenvolvido entre as várias instituições brasileiras. Contudo, com o aumento desse número de periódicos, houve também a necessidade de que fosse avaliada a importância de cada revista para a sociedade científica. Então, o Qualis da Capis surgiu por essa necessidade de controle de qualidade. Dessa forma, os pesquisadores teriam conhecimento de quais periódicos são considerados de maior qualidade e também quais programas que receberiam fundos de fomento para que a pesquisa se mantivesse ativa. Através do Qualis é feito, então, uma estratificação da qualidade daquela produção intelectual dos programas de pós-graduação. Esses extratos são divididos em 8 e que são classificados em A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Então, utilizando critérios que já são previamente definidos, essa classificação vai ser realizada, então, em um comitê de consultores de cada área de avaliação. Esses critérios vão estar disponíveis em cada área de avaliação da Capis e disponibilizados nos documentos da área. O Qualis não vai definir a qualidade do periódico de uma forma absoluta. Isso porque o mesmo periódico pode ser avaliado em várias áreas distintas e, assim, ele receber diferentes avaliações. Por exemplo, na área de medicina, ele é um periódico considerado A1, porém, na área de biologia, ele vai ser considerado B2, B3. Isso acontece porque cada área de avaliação, ela vai ter os seus próprios critérios para classificar esses periódicos, definindo, assim, qual que vai ser de maior ou menor relevância naquela área. Para você conhecer o Qualis de um periódico, você vai entrar no site periódicos da Capis. Na parte inferior, clica nesse link aqui, dados e estatísticas, vai abrir uma nova janela, que é da plataforma Sucupira. Em seguida, você clica aqui nesse link da Qualis. Vai abrir um Copac, acho que é isso que se chama, explicando o que é o Qualis, qual a sua finalidade, como que é feita essa classificação. Você lê tudo isso e aí você pode, então, fazer a sua pesquisa. Clica aqui em buscar, vai te levar para uma outra página, e aí você seleciona o evento de classificação. O último foi o do quadriênio, de 2013 a 2016. Você pode selecionar qual a área de avaliação que você quer. Por exemplo, eu quero uma área de Medicina 2. Você pode colocar o ISSM, que seria como um RG daquela revista, cada uma vai ter um número, ou pelo título. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropicana. E consulta. Na área de Medicina 2, essa revista tem uma classificação B3. Se você não escolher a área de avaliação, escolher somente o título, ela vai te mostrar as diferentes classificações. Lembra que eu expliquei para vocês que cada área tem uma forma de avaliar diferente. Então, a gente tem diferentes níveis de classificação. Uma revista que antes era B3, na área de Medicina 2. Na área de Ciências Ambientais, ela é A2. Uma outra forma que você pode fazer também é... Você quer publicar um artigo. A sua pós-graduação é na área de Farmácia. Aí, você quer saber quais periódicos na área de Farmácia que são considerados A1. Porque você quer... O seu artigo é muito bom e você quer publicar um periódico A1. Então, ele vem aqui com uma lista de todos esses periódicos. Como vocês puderam verificar, os periódicos, eles têm uma classificação bastante discrepante entre as áreas. Por exemplo, um periódico X, ele pode receber... Pode ser um extrato A1 em uma determinada área, enquanto ele é C em uma outra área. Para evitar que isso ocorra, foi criado, então, o novo Qualis, da CAPES, que busca unificar essa classificação. Esse Qualis, ele ainda não entrou em vigor. Acredito-se que ele vai entrar no próximo quadriênio. Porém, ele já foi disponibilizado uma lista prévia. E a gente pode ver, mais ou menos, como que vai... Nessa nova classificação, então, os periódicos, eles vão ser estratificados. De A1 até A4 e de B4... Desculpa, de B1 até B4, que seria o menor extrato. Essa lista que vocês encontram de forma preliminar na internet, Mostra todos os periódicos e está em ordem decrescente da estratificação. Voltando para o site do portal de periódicos da CAPES, Eu queria mostrar uma parte que é bem interessante, que é o meu espaço. Aqui, você vai criar o seu usuário. E aí, você pode criar uma lista com artigos que são do seu interesse, Ou dos periódicos do seu interesse, que você gostaria de ler posteriormente. Você pode fazer a sua busca do assunto, do periódico, livro, base, aqui em busca. Por exemplo, vamos fazer a mesma pesquisa que a gente fez lá no começo. Aparece aqui a lista de artigos disponíveis. Você viu este artigo aqui e achou ele interessante e quer salvar para ler depois. Você vem aqui em detalhes, enviar para... Pode enviar para o seu e-mail, imprimir e também pode adicionar ao seu espaço. E um outro dia, você pode voltar aqui no seu espaço. E o artigo vai estar ali salvo para você ler. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Este é o meu e-mail para contato.